A árvore na Bíblia e nas tradições e nas obras, nos mitos do Médio Oriente Antigo, a árvore significava vida. No ambiente semidesértico havia água, havia condições para aquela árvore crescer, crescer, dar frutos para o labrador, para o cultivador da terra. Então há milénios que a árvore começou a significar vida. E ao significar vida, ela passou a ter um outro símbolo, o símbolo da própria vida humana. A vida humana que é também uma certa árvore, que é caduca, cuja vida morre, cuja vida termina. Foi a partir desta ideia de árvore que dá frutos. E como o Salmo 1 nos diz, ela é viçosa por estar junto à água corrente, esta árvore significou vida. Dei um mito famoso da árvore da vida. A árvore da vida que é um símbolo de uma vida sem fim. De uma vida que não termina, de uma vida que não acaba. Então o mito, a crença, assim, de que haveria uma árvore escondida, longe, talvez no fundo do mar, que comendo uma folha ou um fruto dessa árvore, o ser humano viveria eternamente. E reparem como esta árvore da vida, tão escondida, tão escondida, porquê? Porque ninguém a tinha visto. Esta vida que não termina, de facto, não existia, nem existe, nem existirá. A vida humana sendo caduca, não pode comer da árvore da vida. Se comesse, nós não morreríamos. A Bíblia ressente-se exatamente deste mito, desta verdade profunda, que o mito é o que exprime melhor, neste caso, a condição humana, que é mortal, que é aprescível, uma condição humana que é temporal. Duramos seis anos, mais ou menos anos, e depois vamos para a terra de onde viemos. O ser humano, tendo consciência de que é aprescível, inventou este mito para indicar que não há nenhuma árvore da vida cujo fruto nos deu uma vida sem morte. É por isso que a Bíblia, no capítulo 3 do Génesis, portanto, quase no início da Bíblia, nos dá esta ideia muito interessante, que é a proibição de comer do fruto da árvore da vida. Então, esta proibição, dada por Deus, Adão e Eva, não é propriamente uma proibição. É, de fato, mostrar qual é a real condição humana neste mundo. Não é uma proibição, é, de fato, mostrar, na linguagem do mito, uma realidade que é a de cada um de nós. Essa realidade, essa proibição de comer da árvore da vida, é interessante que é contradita pela serpente. A serpente é um mito interessantíssimo em todas as culturas mundiais antigas, que parece ali na árvore, exatamente na árvore da vida, que está no centro do jardim, a falar com Eva e a dizer-lhe que não, Deus, a proibição de Deus não vale. Deus, o que não quer, é que nós comamos da árvore da vida. É o que diz a serpente, claro. A serpente, ao dizer isso, no fundo está a dizer uma grande verdade. Deus não quer. Ou seja, criou-nos humanos, ou seja, de terra, de humus, não nos criou eternos, não nos criou como se fôssemos Deus. A própria serpente diz exatamente isso. Ela diz, se comer das árvores da vida, sereis como Deus. Pois é, seríamos como Deus se comêssemos da árvore da vida. Só que onde é que ela está? Exatamente a literatura antiga, de há quatro, cinco mil anos, já falava da árvore da vida, que estava escondida, não sabia onde. E toca a procurá-la. Isso aparece em todas as literaturas, para durante antigo. Depois que Adão e Eva comeram do fruto da árvore da vida, aconselho da serpente, o que é que Deus faz? Vai julgá-los e vai dizer que eles devem sair do paraíso para que não comam do fruto da árvore da vida. Mais ainda, Deus põe um carubim, e um carubim, é uma figura muito interessante, nas culturas antigas, que influenciaram também a Bíblia, com a espada de fogo, a guardar o caminho que conduzia a árvore da vida. para que ninguém comesse da árvore da vida e se fosse eterno como Deus. A CIDADE NO BRASIL